E aí, galerinha, beleza? Mais um Vídeo no Evermotos, mais um vídeo hoje na loja do Bright. Viro rápido na oficina, galera. O que a gente tá fazendo? Aqui já tem moto pronta, aguardando pra retirada. Aqui tem moto, galera, aguardando pra revisão geral. Aqui tem algumas motos aguardando pés. Quem vem com a gente aí? Vamos ver o que tem mais? Motos montadas aguardando. Então, Citicom S da loja, galera. Aqui revisão padrão. O serviço já tá bem adiantado. Desmontamos a roda pra fazer a limpeza. Desmontamos aqui também, ó. O sistema de freio, galera. Pra fazer verificação da pastinha de freio. Limpeza. E é isso aí. Sistema de tração dessa moto já foi desmontado. Deixa eu trilhar como é que tá, passar pro cliente. Aqui já foi aberto, ó. Vamos verificar o bico injetor. Depois lavar essa moto aqui todinha. Vamos ver como que tá o sistema de tração dela. Galera, tá aqui. Sistema de tração tá zero. Roletes da moto estão bons. Correia. Tá marca bando original. A correia dessa moto tá boa. Então, aqui vai ser mais uma limpeza do sistema de tração. E é isso aí. Aqui, galera, eu tô com a Nex 250 revisão geral. Aqui já tamo trocando aqui caixa e direção dela. O serviço tá bem adiantado. E aqui, Citycom 300Z, galera. Revisão geral. Aqui ele tá lento na moto. Observei que a moto tá limpinha, já foi lavada. Aqui já tá bem adiantada a revisão. Ele segue os detalhes. Como que a moto fica. Após passar na revisão, galera. Aqui tamo substituindo caixa e direção dessa moto. Tá aqui, já tá com a pista nova já. Aqui em cima também. Vamos lubrificar. Vamos remontar isso aí. Sistema de freio. Vamos lubrificar e remontar. E aqui. Tem uma Maxine, galera. 400Z. A moto tava falhando, tava fraca. Já fizemos o diagnóstico. Estamos finalizando os testes nela. E aqui uma Citycom. Mais uma Citycom. Revisão também. Tamo com a moto no box, galera. Acabando o serviço. O Samir tá acabando de lavar essa moto naquele talento. Pra entregar pro cliente. Olha o Samir aí, galera. O moto tá ficando zeradinha. Show de bola. O Samir manda ver na lavagem. E é isso aí. Tá precisando fazer sua revisão? Traga pra gente que a gente cuida com muito carinho e atenção da sua moto, galera. Hoje eu tô no Braz, mas temos loja também em Itaquera. Na descrição desse vídeo tem destas duas lojas. Veja qual fica melhor pra você. Tem o telefone também, o WhatsApp. Não responder o WhatsApp? Liga se for urgente, a gente atende o WhatsApp. Nem sempre dá pra gente responder na hora. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não se inscreveu ainda. Se inscreve aí, não perde tempo. Fique ligadinho tudo o que acontece na OliverMoto. Tá precisando comprar? Tá pensando em comprar uma moto nova? Uma semi-nova? Primeira moto? Entre em contato com a gente também. Que a gente tem alguma opção de moto. E também podemos avaliar a sua moto. A moto que você está querendo comprar. Beleza? Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!